Uma outra grávida teria ficado no jogo de empurra, empurra de onde teria o filho. Veja que fim essa história levou. Maria do Socorro e o bebê que ela esperava morreram na madrugada desta terça-feira no mês de hospital em Itaguaí. Segundo a família, ela foi internada no domingo com sintomas de gripe e tosse. O quadro se agravou e ela teve que ser transferida para este outro hospital em Nova Iguaçu, mas não conseguiu atendimento. Quando ela chegou lá, falaram que a vaga dela era de um paciente que já estava mais ou menos bem e que já estava pegando a alta, que ele ia sair e ela ia ficar no lugar. Só que quando ela chega lá, esse paciente piora. Já que o paciente já estava lá nesse quarto, continua e ela sobra. A família registrou queixa na delegacia. A polícia solicitou ao hospital a remoção do corpo para o IML, que vai apurar a causa da morte. Também vai ser investigada a possível negligência no atendimento. Nós vamos convocar a equipe médica que atendeu a paciente durante todo o período em que ela esteve internada. Vamos requisitar o prontuário de atendimento médico da paciente para então podermos desenvolver a investigação, ouvir testemunhas familiares. Em menos de uma semana, uma outra família de uma mulher grávida também denunciou o mau atendimento na rede pública de saúde. O médico do hospital Miguel Couto, na Gávea, deve ser chamado para prestar depoimento na delegacia do Leblon. A polícia vai apurar se houve ou não omissão de socorro à grávida Manuela Costa, de 29 anos. Ele ainda teria escrito no braço da gestante o nome da maternidade que ela deveria procurar e o número do ônibus. Manuela perdeu o bebê antes de chegar à maternidade Fernando Magalhães em São Cristóvão. A Secretaria Municipal de Saúde decidiu antecipar a conclusão da sindicância sobre o caso para o fim desta semana. O médico está afastado das funções. Para o irmão de Maria do Socorro, é preciso dar um basta aos problemas, um atendimento aos pacientes. Com dois médicos dentro de uma ambulância e deixar uma mulher grávida de 36 semanas morrer, isso é um absurdo. Se a justiça existir no Rio de Janeiro, dessa vez eu vejo se funciona ou não. Porque nós temos que correr atrás, nós temos que falar para todo mundo ouvir. Difícil esse drama da família num momento como esse, hein? E o hospital de Itaguaí disse que a paciente chegou em estado grave e como o hospital não tinha CTI, pediu que ela procurasse uma outra unidade. Já o hospital da posse informou que não recebeu nenhum pedido de transferência e que não havia vaga disponível na UTI.